Deputado estadual Júlio César Gomes dos Santos, conhecido como Cabo Júlio, tem pedido de eliminar negado pelos períodos por alto de justiça. O deputado investigado na operação Sanguessuga, que desvendou o esquema de corrupção por meio de compras superfaturadas de ambulâncias, foi condenado em duas ações penais. Em uma delas, ele foi condenado a pena de seis anos de detenção em regime semiaberto por crimes de fraude em licitação. Em outra condenação, o parlamentar foi condenado a pena de quatro anos em regime aberto pelo crime de corrupção passiva, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e multa. Aqui no STJ, a defesa ajuizou dois abescorpos com pedido de eliminar contra a execução provisória das penas. No abescorpos relacionado ao crime de fraude em licitação, o relator, ministro Joel Ilan Passiornik, negou por não identificar constrangimento ilegal na execução provisória da detenção de seis anos. No segundo abescorpos, o pedido foi aceito pelo ministro Ribeiro Dantas para suspender somente a execução da pena restritiva de direitos imposta ao deputado. Foi aplicado o interesse...